Olha, há novidades sobre as obras de revitalização da Avenida Carlos Gomes em Cascavel. Ellen Santos, conta ao vivo pra gente se tem novo trecho bloqueado. Ellen, bom dia. Olá, Ivan. Ótimo dia pra você e a todos. Exatamente as obras da Avenida Carlos Gomes seguem a todo vapor aqui em Cascavel. E tem, sim, novo trecho bloqueado. Os motoristas que vão transitar na Avenida Barão do Serro Azul precisam estar atento no trecho entre as ruas Rio de Janeiro com a rua Rio Grande do Sul porque aqui nesse trecho está totalmente interditado, como no caso da Rua São Paulo. A Rua São Paulo também, por enquanto, o trânsito está sendo desviado por conta dos serviços que as equipes responsáveis estão fazendo. Hoje eles estão aqui fazendo a retirada do asfalto velho pra poder fazer o novo. Esse trabalho é muito importante aí pra revitalização da Avenida Carlos Gomes. Além disso, os serviços de calçadas estão sendo feitos aqui no local. Mas segundo aí a Secretaria de Obras de Cascavel, esse serviço que está sendo realizado hoje, ele tem uma previsão para o término até às três horas da tarde. Só que a liberação será feita apenas na Rua São Paulo. Já a Avenida Barão do Serro Azul, ela continua interditada aí por tempo indeterminado nesse trecho por conta dos serviços. Hoje as equipes, nós conversamos com os trabalhadores aqui, eles relataram que vão colocar as pedras ali naquele ponto que já foi tirado totalmente o asfalto velho, pra que aí sim eles consigam passar a fazer a malha asfáltica nova. Só que é um trabalho aí delicado, que a gente sabe que demanda um pouco de tempo. Então a orientação hoje para os motoristas é buscar rotas alternativas, especialmente nesses horários de pico aí que a gente sabe que a movimentação é muito maior. Por isso as equipes da Transitar também já estão aqui no local, lá na esquina da Rua Rio de Janeiro, ou seja, duas quadras antes pra orientar os motoristas que tenham paciência e vão por outras ruas aí pra evitar esse congestionamento. As obras da Avenida Carlos Gomes, elas estão espalhadas em diversos pontos aqui de Cascavel, vão ter uma duração de 15 meses, mas nós sabemos, né, a previsão do tempo, as condições climáticas também contribuem muito para a conclusão dessas etapas que estão sendo realizadas aí pela empresa responsável, Ivan? Podemos acrescentar tranquilamente 50% nesse prazo aí, né, pelo andamento das obras. Muito obrigado, Helen, pelas informações.